E para quem tenta medicina fora do país, a dificuldade já começa antes mesmo de exercer a profissão. Para trabalhar no Brasil, é preciso fazer um exame que credencia os diplomas estrangeiros, o REVALIDA. O problema é que essa prova está sendo questionada por vários médicos. Veja na reportagem de Jacques Gomes Filho. Guilherme mostra a casa onde vive com outros três colegas da turma. Todos os brasileiros que sonham ser médicos. No Brasil, o vestibular é muito concorrido, as universidades estão muito lotadas, as notas de corte são altíssimas e as particulares não são opção. É muito cara, a universidade particular no Brasil é 6 mil, 7 mil reais. A saída encontrada por eles foi mudar de país. A Universidade de Buenos Aires, a UBA, é pública. Não tem mensalidade nem vestibular. Tem que estudar bastante. E se você não estudar, não adianta você vir para cá achando, ah, é fácil. Não, não é. Mais de 10 mil brasileiros se inscrevem na UBA todos os anos. 13 em cada 10 alunos desistem no caminho. Alguns não se adaptam a coisas básicas, como comida, como o idioma. Em geral, alguns também não conseguem se adaptar ao ritmo de estudo. Mas o maior desafio eles enfrentam depois de formados, já com o diploma estrangeiro nas mãos. É preciso validar o título no Brasil para poder exercer medicina no país. Isso é feito através de um exame organizado em conjunto pelos Ministérios de Educação e da Saúde brasileiros. Em 2016, o Revalida teve mais de 6.500 inscritos. Doutores com diploma da Argentina, Bolívia, Cuba, Colômbia e que tentavam o crivo do governo brasileiro. Apenas 2.300 passaram para a segunda fase. O exame reprovou quase 60% dos médicos no ano anterior. Uma prova difícil e questionada por 240 profissionais que tentam anular na Justiça 4 das 10 questões da segunda fase. O problema é que as questões, o gabarito das questões, são adotados em desconformidade com as regulamentações do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Medicina. Então as respostas que são exigidas dos médicos contrariam o próprio conhecimento médico. Lilith se formou em 2015. Já é médica aqui na Argentina, mas não pode exercer a profissão no Brasil porque não passou na prova. A gente se pergunta, né, como é que o nosso diploma é válido na Espanha e não é válido no Brasil, né? É, poxa. Quem está só começando sabe bem o que vem pela frente. E o Revalida preocupa? Preocupa, preocupa bastante. Não só eu, mas quanto todos os departamentos também. Jaques Gomes Filho, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Foi fazer medicina no exterior para driblar o vestibular? Que a moleza é isso que acontece. Em nota, o Inep responsável pela prova garante que o Revalida é construído a partir das indicações de representantes de 16 cursos de medicina de universidades brasileiras. E que o conteúdo da prova busca contemplar a integração entre as áreas clínicas e cirúrgicas.